Vou levando a vida Oh, sei que é cedo ainda Não cheguei aos trinta Já passei dos vinte e cinco anos Oh, gosto de alegria E da fantasia No olhar ingênuo das crianças Oh, não levo em nada a sério Nem a você mesmo Esquece o corpo velho e sai brincando Veja uma criança no olhar Em qualquer lugar Aonde você for Veja uma criança no olhar Em qualquer lugar Aonde você for Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vou levando a vida Não sei se termina Amanhã ou em oitenta anos Sei que é cedo ainda, não cheguei aos trinta Já passei dos vinte e cinco anos Gosto da alegria e da fantasia Do olhar enchendo das crianças Não leve nada a sério, venha você mesmo Esquece o corpo velho e sai brincando Seja uma criança no olhar Em qualquer lugar, aonde você for Seja uma criança no olhar Em qualquer lugar, aonde você for Mice, salame, miue O sorvete cororei, o escolhido foi você Mice, salame, miue O sorvete cororei, o escolhido foi você Seja uma criança no olhar Em qualquer lugar, aonde você for Seja uma criança no olhar Em qualquer lugar, aonde você for Seja uma criança no olhar Em qualquer lugar, aonde você for Seja uma criança no olhar Em qualquer lugar, aonde você for Seja uma criança no olhar Em qualquer lugar, aonde você for